Começando mais um vídeo aqui no canal, valendo figurinha. Chega aí, tropa. Olha aqui o que eu consegui no último pacote. Vocês estão vendo? Tenho vários jogadores escudos do Brasil. Inclusive, eu tenho até algumas legends. Segura aqui, mano. Segura aí, porque eu quero compartilhar com vocês os meus melhores jogadores. Olha o que eu consegui no pacote. Olha isso aqui, mano. Três legends, Mbappé, vários estádios. Só que hoje eu quero disputa. Beleza? Vamos fazer um desafio valendo figurinhas? Vocês topam? Beleza. Eu quero ver o seu álbum, mano. Como é que está o seu álbum aí de figurinha? Mostra pra gente. Está completinho. Está faltando duas no escudo do Brasil. Nossa, que da hora, cara. Você tem vários jogadores. Vamos achar o Brasil. Aí, ó. Completinho. Olha aqui. Falta pouco pra completar o Brasil. Pode ter só duas. Falta só duas. Está pronto? Estou pronto. Camisa do Real Madrid. Vocês topam pro Real Madrid? Qual jogador do Real Madrid você mais topa? Marcelo? Do seu... Sim. Vocês já foram lá no Santiago Bernabéu, né? Sim. E aí, vocês gostaram do Santiago Bernabéu? Aquele estádio de rito? Olha só aquele que... O quê? O quê? O quê? Não, eu não conheço esses meninos, não. Ei, o que vocês estão fazendo aqui no campo? Não vem jogar, mano. Vocês querem jogar futebol? E essa bola de pelada e essa bola de futebol? Como é que vocês conseguirem? Não ganhou da nossa tia, moço. Só se for um desafio. Olha, não tem. Olha a figurinha. Pode ser, ué. Vocês têm álbum? A gente tem. A gente tem, olha. Só que nós divide um pro outro. É, a gente divide um pro outro que a gente ganhou. Aí a gente não ganhou dois, a gente ganhou só um. Aí a gente divide um pro outro, entendeu? É. Como é que tá esse álbum aí? Não, a gente ganhou só uns pagotinhos aí. Nem tem muita figurinha, não. Teve uma só... Olha aqui, ó. Essas figurinhas que a gente ganhou. Olha, vocês só têm isso de figurinha? Vocês são irmãos? A gente tá quase com o outro. Parece um com o outro? Aqui. Vocês topam jogar um desafio contra eles? Topo. Topa? E vai valer figurinha, mano. Vai valer figurinha. Lembrando que você tem um álbum... Esse álbum seu é... Capa dura. Nó de capa dura. Tá completo. Nó completinho, mano. Aí, por que vocês não estão com o álbum completo? Não ganhou só por tempo, mas não ganhou. Não ganhei dinheiro pra comprar pacote. Não sei o que eu tenho que fazer. Eu quero um desafio valendo figurinhas hoje, tá? Sério? Sim. Vocês vão ter a oportunidade de ganhar figurinha. Mentira. Não, eu tô falando sério. Eu sou mentira. Ganhou, vocês vão poder pular no álbum. Primeiro desafio pra ganhar figurinha vai valer cinco, beleza? Eu quero um desafio que vale cinco figurinhas da Copa. Porque aí, vocês conseguem completar com os jogadores que vocês ainda não têm. Vamos lá. Beleza. Cinco. Cinco figurinhas. Tá aqui. Há cinco. Primeiro desafio vai ser pênalti, tá bom? Olha. É muita coisa. Fácil? Ainda mais esses caras aí. Eu vou no gol. Eu quero ver quem vai fazer gol em mim. Tá valendo cinco figurinhas. Esse Patricinha aí vai jogar contra nós. Vai. Eu quero ver. Olha você, que nem peguei dele pra cortar o cabelo. Ô moço, você não recambeu não, porque eu só deu pra eu pagar o meu corte dele. Não deu nada na fez isso, entendeu? Não pegou pra formar, ó. Beleza? Não recama não. Bom, assim, gente, galera. Ficou muito toque a aula. Melado. Ah, cadê vocês? Cabelo no dia. Aí, ó. Agora a gente já começa a ficar com o cabelo. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou ganhar essas cinco figurinhas, que eu quero muito. Aí, vamos lá. Vamos lá. Não. Ah, cara. Não acredito. Não. Tem que bater melhor da próxima vez, hein, jogador. Vamos, irmão. Vamos, irmão. Vamos seguir. Vamos. Vamos. Vem cá, galera do Real Madrid acaba de ganhar as cinco figurinhas que eu falei. Vem cá, Real Madrid. Ó. Cinco figurinhas pra vocês. Tá bom? Ganharam as cinco primeiras. Aí você já aproveita. E mais tarde, quando você chegar em casa, você já cola no álbum. Beleza? Vem cá. Ei, não fica triste, não, galera. Não fica triste. Vamos fazer mais um desafio? Vamos. Vamos. Vamos ganhar mais, né? Vamos. Já ganharam alguma legend? Vamos. Não. Não? Não, até hoje. Não, é meu sonho. Uma legend. Legend? Legend do CR7, o Neymar? Eu tenho uma legend aqui. Mentira. Eu tenho uma legend. É meu sonho, cara. Eu nunca vi uma. Eu tenho uma legend. Não, você tem? Eu tenho. Ele tem uma legend no álbum. Lewandowski? Lewandowski. Lewandowski, cara. Caramba, como é que você conseguiu esse Lewandowski? Ele é muito bom. Muita sorte. Muita sorte? E dinheiro. Também comprei muito pacotinho. Você comprou muito pacotinho, né, mano? Sim. Só que eu queria ir. E vocês? Mandinho? Sim. Não, não tem canção igual vocês, não. Só ganhei o álbum e a moça. Olha, então vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma legend aqui. E... É o Varane. Esse desafio vai valer três legend. Vocês acham que vocês ganham? Claro. A gente vai ganhar com certeza. Com certeza? A gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Eu quero ver quem vai ganhar essas três legend. Porque é meu sonho, eu vou ganhar. Vamos ver, então. Nós somos um time humilde e vocês são desumildes. Mas a gente já ganhou o primeiro desafio, hein? E aí? Vamos ter um 2x2, hein? Beleza, velho. Tá bom. A gente não tem chuteira, mas nós temos habilidade. Eu tenho muita habilidade. Muita habilidade. Valendo três legend, agora eu quero o desafio 2x2. Vai ganhar estranho. Vocês contra o Real Madrid. Que vençam melhor, eu vou no gol. Vão ser dois pontos. Ou seja, quem fizer dois gols primeiro ganha. Chega de papo. Vamos ver o jogo. Eu acho que eu vou ganhar, porque eu jogo muita bola na rua. Eu já ganhei o campeonato com gol de cabeça na rua. Tinha dois? Não. A bola caiu mesmo, Flávio. Esse goleiro deve ser pra nada. Vem aqui, vem. Não, não, não. Cláudio não tá com nada. Aqui é Real Madrid. Isso é muito horrível. Boa. Entendi. Não. 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 Boa. Lá do lado. Não é? Ai, mas... Não vai, não. 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 Viu aqui. Ok, quero fazer. Não. E aí, irmão, cadê? 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 E aí, irmão?